Música No dia 11 de março, aconteceu o lançamento do sexto protótipo FU15, criado pelos alunos e professores que fazem parte do Fórmula UFSM, projeto que completa cinco anos neste mês. A equipe Fórmula UFSM é um projeto extracurricular que vem sendo desenvolvido desde 2010 e é mundialmente conhecido. O projeto estimou os alunos a criarem veículos Open Wheel do tipo Fórmula para competições. Em pouco tempo de trabalho, o grupo já conseguiu resultados expressivos. No ano passado, na etapa nacional da competição SAI, da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, a equipe ficou em terceiro lugar. Neste ano, a preparação é para a competição que vai acontecer em Nebraska, nos Estados Unidos, no mês de junho. Como eu pude acompanhar desde o primeiro protótipo, eu posso dizer que a evolução que teve foi muito significante. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com softwares que são os mesmos utilizados na Fórmula 1. Tem uma engenharia, uma tecnologia muito aplicada nesse protótipo que está aqui. E isso agrega muito para a formação do acadêmico que faz parte. A gente tem um feedback muito bom de alunos que passaram pela equipe, que hoje estão na indústria automobilística, que disseram que é um pré-requisito para a gente poder trabalhar na indústria automobilística hoje. O FU15 é considerado pela equipe o modelo mais evoluído do anterior. Por esse motivo, foi batizado de Celeris, que na mitologia grega, carrega o nome do irmão do protótipo anterior, Pegaso. Como todos os carros de Fórmula Sai, o objetivo é a aceleração em curto espaço de tempo. O modelo criado pelos alunos pode chegar de 0 a 100 quilômetros em uma média de 3,9 segundos. Com o intuito de desafiar os alunos de engenharia, eles restringiram bastante o tamanho das asas. Então, restringindo o tamanho, obriga a gente a partir para o software e conseguir tirar uma eficiência maior da asa. Para continuar tendo uma carga bastante benéfica para o carro. Então, a gente teve que trabalhar com isso. Dentro das limitações do regulamento, conseguir fazer um kit aerodinâmico bastante eficiente. O suporte financeiro vem tanto da UFSM como de patrocinadores. Também, a venda de produtos como camisetas, chaveiros e adesivos. A renda é utilizada exclusivamente na aquisição de materiais para a fabricação dos veículos, equipamentos de teste e outros elementos necessários. Em primeiro lugar, eu diria que ele fornece aos alunos da UFSM uma experiência de vida. Eu costumo dizer para eles que de todas as memórias que eles vão carregar ao longo da vida, as memórias que eles têm desse período vão estar entre as mais caras que eles vão carregar na vida deles. Quando eles forem avôs, bisavôs, estiverem falando para os netos, eu tenho certeza que eles vão ter memórias desse tempo para contar aos netos deles. Então, eles vão ter uma enorme experiência profissional. Mas, além disso, eles vão ter uma experiência de vida nesse projeto. Obrigada. Obrigada.